Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada Asa Branca. Avenida Acessórios. Olá pescador, para você em casa muito bom dia. Mais uma vez estou aqui na água Rio Paraná, no nosso vizinho Argentina. Nós estamos na pousada La Serena, parceira do Rancho do Pescador. Vamos começar nossa pescaria hoje atrás do peixe mais famoso de escama que existe no rio. Hoje a gente vai atrás de dourado e eu vou mostrar para vocês que aqui na Argentina a gente pega dourado grande, grande, grande. Vem comigo, eu sou o Kiyoshi e esse é o seu programa Rancho do Pescador. Vamos lá gente. Quando navegamos, três minutos. Ó, essa é uma isca que vai lá no fundo. A gente vai colocar dois conjuntos na água. Estou soltando um. O guia Tito já está posicionando a outra isca. São duas varas Intergrim, 25 libras. As duas com multifilamento, 20 libras. Quase 300 metros de linha em cada uma. A diferença está só nas carretilhas. Essa é uma carretilha de perfil baixo que tem bastante capacidade de linha. A gente consegue pôr muita linha aqui. E a outra é uma Pé Internacional 965. Olha, estou soltando linha ainda. Aí. Essa fica na mão. O Tito já posicionou a outra na espera. Aqui é um lugar cheio de pedra, cheio de canal. E é agora o Tito que vai conduzindo as nossas iscas nos possíveis lugares onde o dourado fica. Vamos curricar um pouquinho. Aqui a gente não costuma esperar muito não. Daqui a pouquinho tem peixe na ponta da linha de vocês. Olha, olha, olha. Que isso, gente? O peixe não para de tomar linha? Deixa eu passar para o lado de cá. Aí. Nossa. Vamos tirar esse alarme. Olha, gente. Não deu 10 minutos de currículo. Aquela lancha está para virar em cima do nosso peixe. Não. Fantástico isso. A gente solta dois conjuntos. Estava segurando um e o outro estava na espera. O peixe sempre bate na espera. Aí, olha. Internacional PEM 9,65. Montada numa vara intergrim 25 libras. Multifilamento. E, olha, o segredo dessa pescaria é você usar linha fina e bastante linha. Essa é uma multifilamento de 20 libras. E, olha, longe, longe, longe. Acho que tinha mais de 100 metros de linha na água. Estamos recolhendo, mas o peixe está longe ainda. Deu dois pulos e não subiu mais. Normalmente, o dourado, quando é um pouco maior, ele pula menos. Nosso guia Tito já recolheu o outro equipamento. Agora fica mais fácil da gente trabalhar. E o peixe já veio aqui para as pedras, gente. Olha lá, que beleza! Saiu de novo da água. É um belo do dourado. Um belo do dourado. Às vezes, a gente, nessa pescaria, fica horas corricando. Mas, muitas vezes, é assim. Entra na água, 10, 15 minutos, que já bate um peixe grande desse. Vai, peixe! Olha, está aqui do lado da lancha. Vamos fazer ele dar um pulo aqui, olha. Onde você vai? Onde você vai, peixe? Eu quero que você pule aqui do lado. Olha, está debaixo do barco. Aí, aí, sobe aí. Sobe aí, sobe aí. Oh, que beleza de dourado, gente. Não vai pular? Hã? Está bravo ainda. Vai, vai, vai. Quer ir para o fundo. Sobe aí, peixe. Não quer subir. Olha. Sobe aí, peixe. Sobe aí. Nossa, gente. Que espetáculo de dourado. Olha, sobe, sobe, sobe. Olha só isso. Que tamanho de peixe. Caçou, né? Olha, gente. Olha o tamanho desse dourado. Certeza que é uma fêmea. E olha como está magrinha. Essa aqui já desovou. A gente está no período que antecede a piracema. A gente pega algumas fêmeas bem gordas. Mas essa aqui já fez a piracema dela. Magrinha, magrinha. E agora ela está com fome. Por isso que ataca desse jeito. Tito, segura essa vara para mim. Eu vou tentar tirar esse peixe aqui. Deixa eu ver se eu dou conta. Nossa, é comprida, gente. Calma, 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 calma. Nossa. Olha que espetáculo de dourado. Você tira para mim? É isso que eu tento? Deixa eu pôr ela aqui para não machucar. Aí. Está bem fisgada. Que peixe maravilhoso, gente. Olha, só de curiosidade. Acosta aqui. Olha. Opa. 86 centímetros. Olha. É uma fêmea. E olha como está magrinha. Essa daqui já desovou. O peixe está com fome agora. Coisa linda, olha. Vai. Vamos embora para a água. Aí, peixe. Pesado, hein? Já quer ir embora? Vai embora. Saiu jogando água. Essa é a Argentina. E é aqui que eu convido vocês a vir pescar, a vir conhecer Pousada La Serena, parceira do Rancho do Pescador. Nós somos representantes exclusivos da Pousada La Serena no Brasil. Nós estamos preparados para te atender e para trazer você nesse rio. O lugar realmente é incrível. Nossa brincadeira está só começando. Saímos da pousada, navegamos. Três minutos, dez minutos de currículo. Já entrou um peixe desse. Fica sentadinho aí. Vamos sair para o intervalo. E daqui um pouquinho a gente está de volta. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto